E aí galera, tudo bem? Janeiro a todo vapor, o ano de 2018 promete grandes resultados. Eu vou falar com vocês sobre um tema que eu acho de extrema importância para os empreendedores, vendedores, pessoas que querem alcançar o sucesso. Mas antes eu queria te convidar para curtir aqui na nossa página, se inscrever no nosso canal e deixar aquele joinha para esses vídeos bombarem no YouTube. Eu vou falar então com vocês sobre mindset, pessoal. Muitas pessoas já me perguntaram, Filipão, o que é esse mindset? E o mindset é a programação mental. São atitudes mentais que nós programamos a nossa mente para que a gente possa realizar. Como que a gente pode aprimorar esse mindset? Como que a gente pode trabalhar ele para que ele possa nos gerar mais resultados? Eu aprendi algumas técnicas. Uma delas é que todos os dias pela manhã eu procuro pensar nas três coisas pelas quais eu sou mais grato em existir. Como assim? Eu procuro pensar nas três coisas mais importantes da minha vida. Tanto a minha família, obviamente, quanto a minha espiritualidade, que é superior, quanto àquilo que eu tenho, os meus negócios, as pessoas que trabalham comigo. Então, quando eu faço essa reflexão matinal, pensando nessas três coisas pelas quais eu sou muito grato, o meu mindset transforma. Você já percebeu que todas as pessoas, elas acordam um pouco mal-humoradas? Porque acordar, gente, acordar cedo para poder caminhar, para poder fazer uma atividade física é sempre difícil. Mas quando você trabalha a sua programação mental, você então consegue agir com resultado. Você consegue sair de casa com aquela disposição de fazer acontecer. Então, a minha dica para vocês hoje, nesse vídeo, é que você aprenda a trabalhar o seu mindset durante as 24 horas do seu dia. Vão ter dias que você vai trabalhar de manhã e, de repente, quando chegar no horário do almoço, você encontra um problema e você vai sentir ali uma frustração, uma decepção, um problema. Mas quando você consegue reprogramar a sua mente, você vai conseguir alcançar resultados maiores e pode ter certeza que isso funciona. Se você gostou, marque o seu amigo aqui embaixo ou deixe um comentário para a gente, para que a gente possa compartilhar mais conteúdo com vocês. Valeu, pessoal!